Música Pesquisa de Fábio Dantas será o primeiro turno Análise da notícia Depois da fala de José Agrippino Maia aqui no Jornal 96 e de Garibaldi Filho a favor de pesquisas eleitorais para definir a melhor chapa majoritária eleitoral dos partidos de centro antes das convenções usando as pesquisas eleitorais abriu-se uma celeuma sobre o assunto Pesquisa de opinião em processo eleitoral a gente sabe antes e durante as eleições são ferramentas de grande valia na fase de pré-campanha inclusive as qualitativas ganham sabor especial e as quantitativas retratam as posições de cada candidato pré-candidato naquele momento essa bússola pode definir rumos de uma campanha decisões ou mudanças estratégicas que podem resultar na derrota ou na vitória o vice-governador Fábio Dantas sabe da importância de uma pesquisa eleitoral ele se lançou recentemente na corrida para o governo e reagiu mal ao discurso dos senadores Agrippino e Garibaldi estes candidatos à reeleição num pariu duro sob forte pressão da deputada federal Zenaide Maia que anda bem nas pesquisas é natural que Fábio reaja contra a dar mais importância as pesquisas neste momento porque ele ele é novidade se lançou repito agora recentemente e ainda articula um leque de partidos e tenta se mostrar as lideranças partidárias como um nome viável na disputa para o governo Fábio Dantas ainda não foi testado em pesquisas vai ser de agora em diante vai ser e nesta condição aparece uma desvantagem diante de nomes como Carlos Eduardo Alves Fátima Bezerra e Robinson Faria cujos nomes estão colocados em pesquisas eleitorais há bastante tempo independentemente de suas posições e de suas intenções de voto na sucessão estadual segundo Fábio Dantas em declaração registrada pela imprensa na manhã desta quarta-feira candidaturas crescem de baixo para cima e não de cima para baixo num claro recado aos senadores José Agripino e Garibaldi Filho para Fábio Dantas a pesquisa dele será o primeiro turno Música 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 Legenda Adriana Zanotto